Além dessas condições adversas, temporais, o que a gente se preocupa também com a chegada do inverno, falta pouquinho, é que todo mundo esteja agasalhado, né? Exatamente. Começou a campanha do agasalho 2019 do Grupo RIC, uma ação muito legal. Vamos dar as mãos, né? Uma iniciativa do bem, uma corrente do bem, né? Muitos pontos estão espalhados pelo Estado e você pode participar com a gente dessa. É, até o fim de julho, gente. A campanha quer aí bater novo recorde de arrecadação de roupas e itens para aquecer quem precisa, né? Tem que fazer parte. Vamos dar uma olhada? Às vezes, a chance de fazer o bem está logo ali. À medida que o ano avança e as temperaturas vão caindo, a solidariedade vira instrumento para ajudar milhares de pessoas que não têm o que vestir no próximo inverno. Já faz 22 anos que o Grupo RIC mobiliza todas as regiões do Estado para a campanha do agasalho. Este ano, a arrecadação está oficialmente aberta. É um movimento da sociedade que se dispõe a ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade, né? E a gente sabe que o frio, principalmente com as crianças, é muito importante a gente ser solidário nessa hora, né? E o nosso papel com essa campanha do agasalho é exatamente ajudar aquelas pessoas que mais precisam e temos tido sempre o apoio da sociedade, dos nossos telespectadores, enfim, das pessoas que se mobilizam realmente para levar os seus agasalhos para aqueles que realmente mais precisam. Não há limite mínimo ou máximo para as doações. Vale aquele desapego que já não serve. Vale uma peça nova. Calçados e cobertores também podem ser entregues. A única regra é que a doação precisa estar em bom estado para que possa realmente ser usada por aquele que receber. O Grupo RIC tem uma logística montada para recolher, armazenar e fazer a triagem das peças. As equipes percorrem os pontos de coleta pelo menos uma vez por semana. Por isso, se você se deparar com uma caixa assim, transbordando, não tem problema. Pode depositar suas peças que logo alguém vai passar para recolher. Dá para fazer as doações aos poucos ou então organizar aquela checagem no guarda-roupa inteiro da família e trazer as peças todas de uma só vez. Só não dá para perder o prazo. A arrecadação da campanha do agasalho vai até o dia 31 de julho. E o que não faltam são endereços para facilitar o gesto de doação. Mais de 450 pontos de coleta estão distribuídos em Santa Catarina. A lista completa está na página da campanha do agasalho no portal ND+. Nas empresas onde ficam as caixas, dá para fazer a entrega a qualquer hora do dia. A gente fica aberto aqui das 8 às 19 horas, né? Segunda a sábado e no sábado até uma hora. Então, tendo disponibilidade é só trazer quem a gente está recebendo sempre. No ano passado, 1 milhão e 200 mil peças foram distribuídas. Em 2019, a meta é chegar a 1 milhão e 300 mil. Com a ajuda de milhares de voluntários, os materiais vão ser entregues a organizações não governamentais já mapeadas. A operação da campanha do agasalho, na verdade, ela começa muito antes do inverno, né? A gente já começa a trabalhar nela a partir de março, já selecionando as entidades que vão fazer parte para receber os agasalhos. Todas as entidades, elas são credenciadas com as prefeituras das cidades, para que a gente tenha a certeza de que elas vão ter o destino correto, que são as famílias necessitadas. Então, a nossa preocupação é muito na entrega. A gente realmente tem essa seriedade do destino do agasalho. Eu gostaria que todos participassem, queria convidar vocês aqui e informar que a gente tem os pontos de arrecadação no site campanha-do-agasalhoric.com.br Vocês podem procurar aí e ver o ponto de coleta mais próximo da sua casa. Esse casaquinho aqui rasgado, esse vai. Cachecol com um lopo chato. Doar. Meia furada. Pai, mas sua roupa é estragada. Essa blusinha também velha. Pai, quero levar roupinhas assim. Doar não é descartar, é amar. Faça o seu melhor nesta campanha do agasalho. Doe roupas e cobertores em bom estado. Realização RIC TV Record.